O que é conteúdo original? Vem cá que a Tati explica. Existem realmente vários tipos de conteúdo em que os criadores de conteúdo não aparecem, não colocam o seu rosto, não colocam a sua voz. Mas o que acontece é que as plataformas a cada dia que passa elas estão mais exigentes. Então elas buscam sim um conteúdo que seja totalmente original. Então para você garantir a tua originalidade, o ideal é que você publique vídeos com o teu rosto, com a tua voz. Teu rosto, tua voz, um assunto específico. Dessa forma você consegue garantir a originalidade, isso é inquestionável. Então se você faz um conteúdo que você não aparece e que você não fala, começa a aparecer aos pouquinhos, começa a falar aos pouquinhos, começa a ir inserindo coisas suas, trejeitos próprios, uma identidade como criador de conteúdo no seu conteúdo. Gostou desse vídeo? Então me segue. Tchau!